Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo review para o blog TargetHD.net Dessa vez nós vamos analisar o Motorola Moto G de segunda geração A assessoria de imprensa da Motorola Mobile no Brasil mandou o smartphone para testes e review E é isso que nós vamos fazer nos próximos minutos Vamos começar mostrando as características físicas do aparelho Assim como aconteceu com o Motorola Moto X de segunda geração O novo Moto G conta com dois grandes alto-falantes frontais generosos Para uma melhor reprodução do áudio Você tem um áudio mais potente e direcionado para o usuário O que é sempre muito bem-vindo Além de ser um modelo com uma tela de 5 polegadas e não mais 4.5 polegadas Isso faz uma diferença considerável na pegada, no agarre do aparelho E na interação com a interface do usuário Pode parecer que não, mas é Também tem uma diferença na relação de pixels por polegada Mas disso a gente fala depois É um modelo que mantém o seu design Ou pelo menos a essência do seu design Da primeira geração É claro que ele está um pouco mais bonito, na minha opinião Ele está um pouco mais bonito Com linhas mais definidas Aqui a gente tem o conector para o micro USB Aqui nas laterais nós temos os botões para controle de volume Liga e desliga e bloqueio de tela O detalhe, agora ele está com acabamento semi-metálico Bem bacana Muito melhor, muito mais premium Um toque mais premium, talvez, quem sabe Aqui o conector para fone de ouvido Com microfone Visão geral da parte traseira do dispositivo Com destaque para a câmera traseira Que agora é de 8 megapixels Também tivemos um upgrade nesse aspecto Com flash LED simples Vamos abrir rapidamente a carcaça traseira do dispositivo Para mostrar a visão geral da parte traseira do mesmo Com os slots para os SIM cards E para o micro SD aqui na parte superior Vamos jogar o zoom Algo muito solicitado pelos usuários Que o Moto G recebesse um slot para cartão de memória A gente só tem isso no Moto G 4G Na primeira versão do Moto G lançada Sem ser 4G Ele não conta com esta funcionalidade Ou com este recurso de memória expansível E aqui a gente tem um smartphone com tela De 5 polegadas É uma boa tela Uma tela que tem uma excelente emanação de brilho E consegue manter uma relação De emanação de brilho O tamanho de tela E uma boa relação Para consumo de bateria Não é uma tela que consome muito bateria Apesar de ser o item que mais consome bateria No dispositivo Na verdade é um trabalho em conjunto Uma tela eficiente Um bom processador Uma boa Uma boa Um bom gráfico Uma boa GPU Memória RAM também trabalhando muito bem E o sistema operacional Android 4.4.4 KitKat Para amarrar tudo de forma mais eficiente Observe que é uma tela que está bem ajustada Para os tons mais claros O branco Muito bem ajustada Vamos abrir o target HD.net Apenas para Para exemplificar Aqui está o blog Com o review do Moto X Do ano passado Gosto muito dessa tela Gosto da qualidade da tela do Moto G De segunda geração Excelente A interface do usuário Praticamente não tem mudanças É praticamente um Android puro Como ele tem uma quantidade de customização Muito menor em relação ao Moto X A Motorola não quis mexer muito no jogo E aqui a gente tem o Android praticamente puro São pouquíssimas as customizações A experiência de usuário é Essencialmente a experiência que a Google idealizou Para um dispositivo desse porte Para os dispositivos Android Talvez o maior ponto de modificação mesmo Continua sendo com a câmera que está Continua com o software simplificado Da própria Motorola Com o software que pode registrar as fotos Apenas com um simples toque na tela Como eu disse Essa câmera deu uma bela melhorada É uma câmera de 8 megapixels Com um sistema de foco inteligente O que agrada muito É claro que não tem os ajustes Ajustes mais avançados Você continua com aqueles ajustes mais básicos É a interface mais básica De câmera já proposta pela Motorola Nos modelos lançados no ano passado A câmera frontal Continua sendo uma câmera De razoável qualidade Você pode fazer as tradicionais selfies Os videochamadas Mas não espere muito dessa câmera Não cobre muito dessa câmera crianças Porque é uma câmera mediana Dá para você fazer Produzir bons resultados de foto E vídeo com essa câmera Mas com algumas limitações Quando você, por exemplo Tira fotos à noite Com esse sensor traseiro Ele pode oferecer uma boa quantidade de ruído O que não deve agradar a alguns usuários Mas para a maioria Ela dá muito bem Ela consegue quebrar o galho muito bem Como já é tradição Aqui no Target HD Vocês conferem o teste de câmera Teste da câmera traseira E câmera frontal em vídeo Do Motorola Moto G de segunda geração E daqui a pouco a gente continua com esse review Teste da câmera traseira E aí 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 Esse é o teste da câmera frontal do Motorola Moto X de segunda geração Vou fazer aquele tradicional teste de giro para mostrar a capacidade de captação de áudio e vídeo Principalmente a parte de vídeo em diferentes planos e pontos de iluminação E vocês já tem uma boa ideia ou alguma ideia de como o Motorola Moto X de segunda geração Vai nesse aspecto de vídeo da câmera frontal E vocês continuam com o review desse smartphone no Target HD.net Na parte de games, o Motorola Moto G de segunda geração mais uma vez vai muito bem obrigado A primeira geração desse smartphone já tinha surpreendido a muita gente Por ele oferecer um desempenho muito bom nesse aspecto Rodando jogos com grande exigência gráfica E de novo a Motorola conseguiu fazer um excelente trabalho no Moto G de segunda geração Onde os jogos que tem uma maior demanda de hardware, uma maior demanda gráfica Conseguiram ser executados sem maiores problemas Sem travamentos, sem bugs, sem proibições por conta de versão de Android nem nada Tudo funcionou muito bem E pra quem vai se interessar em comprar esse aparelho Já pode ficar animado Porque a Motorola repetiu o bom trabalho Oferecendo um dispositivo Que apesar de contar com hardware Parte do hardware do modelo anterior Consegue rodar muito bem os títulos mais exigentes Então como também já é tradição aqui no Target HD Você vai conferir uma gameplay de alguns jogos que nós testamos Durante o período que o dispositivo esteve por aqui E na sequência a gente vai para a conclusão deste vídeo review O que é isso? Aplausos 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 Alright, let's roll Aplausos 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 Water What's up water? Bring me some water Ok. Eu tenho um bom estilo de fazer isso. Vamos lá. 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 Um abraço para todo mundo. Um abraço para todo mundo.